Completinho, e ele é mini né? Olha que legal Quanto que você tá pedindo um desse aqui pai? Borracha ó, encontramos um controle super raro de Xbox 360 na feira do rolo Borracha, dá um liga Borracha, a gente achamos aqui ó, vários joguinhos de Super Nintendo Olha esse killer aqui ó Eu gosto dessas fitas coloridas de Super Nintendo que é bonita né mano São 6 horas da manhã, bora lá pra feira do rolo de Vila Jaçanã Uma das melhores feiras do rolo de São Paulo Aí canalha, se inscreva no canal do O Colecionador Dá trabalho pra pintar esses muros pai Aí Borracha, acabamos de chegar na feira do Jaçanã Bora lá, vamos botar nossa vida em perigo Uhuuu O tiozinho saiu na filmagem pai, bora lá, vamos botar nossa vida em perigo aí ó Vamos dar uma olhada aqui na banquinha do Semar Bom dia, bom dia meu querido Bom dia filhote Sorta 5 só de raiva? Olha aí, olha aí, olha aí Emoção, opa, aqui é bomba de qualidade ó Faz uma bia boa né Opa, essa daí é diferenciada hein Esse aqui é do papai Esse é do papai? Esse é do papai? Esse não é os de 5 não? Esse não é os de 5 Todo mundo pensa no papai Nossa E esse Play 2 aqui, funciona? Tá funcionando belezinha, vamos ligar? Vamos ligar ele, quanto que ele tá? Olha aí rapaziada, mostrando pra vocês aqui a feira do Jaçanã ó Lá é a feira de fruta, né? Fruta, legumes, verdura Aí tem essa calçada aqui todinha Tem esse lado aqui todinho ó E vai lá na frente O nome dessa rua eu não sei Mas ela é a mesma rua do supermercado Sonda Então você dá uma olhada aqui Se eu não me engano é Benjamin Pereira O nome da rua Mas em todo caso fica na rua do mercado Sonda E é lá na frente Aí tem umas calçadas com várias muamba no chão E aqui tem mais um pouquinho de feira dos dois lados E ali nas barraquinhas de verde Já começam as feiras de fruta Ah é? Pode ficar à vontade com esse Pode ficar à vontade Qual que é esse, pense bem, amiga? Esse? É 50 50, tá certo Valeu, obrigado Tá funcionando direitinho, viu? Tá 50 a conto Pode ficar à vontade A gente quer ir para o rádio, hein? Não liga, ó Meguinha 3 Tá aqui na feira Aqui, ó Só que aí tá só o cabinho Com detalhezinho, ó O rapaz falou que tá funcionando Vem com dois controles Cartuchinho tem nada Os cartuchinhos, nada O rapaz tá pedindo 100 reais O controle até que tá bom Esse aqui é da Tectoy Esse aqui é preto embaixo E cinza em cima Aí, borracha, ó Fazendo aquela pausa aí Pro pastelzinho, ó Não dá nada Já se inscreve Deixa o like aí no canal Aí, ó Emoções fortes Podemos sentir, ó Se liga só A feira do Jacanã Ela fica aqui, ó Nessa rua do Mercado Sonda Aqui, ó Dá um liga na entrada Aqui, ó O Mercado Sonda A feira começa aqui, ó E aí ela vai lá Pra baixo, borracha Cê é maluco, mano Então bora lá Vamos continuar botando Nossa vida em perigo, ó Até lá embaixo Esse controle de Xbox Eu nunca vi na vida, ó Tem duas entradas aqui Tem um botãozinho no meio Vou dar um liga E aí, ó A parte de trás Coloca a pilha Tem até um cabo aqui Que cê põe um cabo Esse controle aqui Eu nunca vi Se alguém souber Que controle que é esse aqui Dá um toque pra gente, ó Tem até um Guitar Hero ali Esse é diferença Esse é vinte quanto, você falou? Vinte reais Tem um CDzinho aí também Do Guitar Hero E esse aqui é quanto, CDzinho? Faço vinte também É original também, cara Abre ele aí pra você ver É original Original Vinte contas Rapaz, tá fritando no sol aqui, hein Capinha chega, tá mole Tá? Tá mole O sol tá arregaçando Não é horrível Mas esse aqui eu achei interessante, hein, galera Se alguém souber que controle que é esse Só ferramenta Quatrocentos é o mínimo, pai? Quatrocentos é o mínimo, pai? Já tem um mano aí Que pai vai levar, hein Que não foi nessa casa E o récord Tá certo Beleza, olha Borracha, dá um liga Abre aí a mão desse boneco Olha que legal, ó Esse é invocado, hein Faz de novo aí Ele ergue a mão e abre tipo um facão aqui, ó No braço E ele ainda atira, ó Aqui, ó Ainda atira ainda? É aqui Olha que da hora Pensa num garoto feliz, ó Quanto que é um desse aí que o cara tá vendendo? Ele tava vendendo um quarenta Quarenta reais Cinquenta Cinquenta Vira de costa, hein E ele vendeu pra mim um cinco É um quarenta pra mim Esse boneco é grandão, hein, velho Esse aqui é bonito Vira de frente Olha, ó E aperta aqui que atira Tá certo Emoções fortes Podemos sentir aqui agora, fi Não dá nada Deixa eu ver o rosto dele, ó É, o boneco é invocado Olha, que da hora É, o boneco é invocado Pra você? Ó, gente, é porque eu tô filmando Ele vai fazer mais barato, ó Não se engane Não se engane Para aqui, quatrocentos e cinquenta Quatrocentos e cinquenta Só porque é pra você Olha, ele vai ligar ali, ó Vamos ver se funciona mesmo, ó Se é muamba de qualidade Ou se é bagulho bichinho Olha lá, olha lá Já começou, ó A V Mudou na V Ó, vamos ver Ó, já apareceu ali A luzinha ali, ó Vocês viram? Não vi foi nada, né, pai? Ó, funcionou, fi Tá pensando o que, ó Isso é melhor que uma virgem Isso é maluco Tem aqui uns Hot Wheels aqui Dá uma olhada aqui, ó Esse é o de cinco, né? Não é do nosso de cinco É, o pack de cinco Ah, o pack de cinco Aí, joga aí, ó Aí, ó Deve uma Cry 2 isso mesmo? Acho que não, é ele mesmo Ó, funciona mesmo, fi Rapaz, eu tô aqui na feira do... Essa banquinha é a mais cara da feira Essa aqui não tá no chão, ó Opa, aqui é banquinha de qualidade, ó Deve uma Cry aqui rolando aqui, ó Da Capcom aqui, ó Jogo funcionando Apertando Start 450 aqui, gente, ó Feirinha funcionando aqui, estralando E aqui, ó, de 64 Joguinhos ali Tem um Dragon Cast aqui, ó Sete Aqui, ó Tem Zelda também Tem Zelda Tem mais alguma coisa aí? Ou tá escondido os negócios ali, gente? Muamba de qualidade Olha só Tá escondidinho Tá escondidinho ali, ó Os dentro do carro é mais caro E aqui, pode ver? Gente, ó Muamba de qualidade aqui, ó Uma parte do CDzinho também Ó, o Mano também tá adquirindo ali, ó Ó, aqui é o CDzinho piratinho Pra botar a vida em perigo Ô, rapaz Tá dentro da caixinha Deve ser 20 conto, quer ver? Não é não? Olha, Mario 64 Uma Zelda Ó, o Despertador tocando Aqui Opa, Resident Evil Alô, Eliseu! Deixa um salve aí, Eliseu Duk Nuk Xena E é legal esse jogo O modo multiplayer dele tem dois Xenas Tem um que tem um modo multiplayer que é legal Esse aqui usa também A multiplayer usa o sponsor, né? É, tem um deles que usa o sponsor E aqui tá quanto, pai? Cada um tem um preço Cada um tem o quê? Cada um tem um preço Não tem nada de 20 conto assim, não Pra... É... Não Já tá... Sabia já, gente Não se engane Não se engane E aqui você também faz assistência técnica É dependendo do defeito É na hora, gente É na hora também, ó Na feira do rolo, pai Isso é melhor que uma virgem Isso é maluco, ó Então tá aí, ó Emoções fortes Podemos sentir aqui agora Manda um salve pra rapaziada aí, ó Salve aí, galera Belezinha? Tranquilo? Já se inscreve no canal Pra dar essa força aí, gente Não dá nada DJ Semana área aí pra vocês aí, ó Tamo junto Falou, galera Achei um monte de brinquedinho, ó Brinquedinho aqui a partir de 10 reais, ó Achei esse ET aqui, ó Só que ele tá faltando um dedo, ó Mas funciona, mas tem que arrumar, ó Tem um robocop aqui na sacola Uma mulher maravilha Olha que da hora Tem uns pequenininhos aqui também, ó Esses pequenininhos diferenciados No chão tá lotada Dá um liga Tem um do Star Wars aqui também, ó Olha que legal, ó Os outros aqui, ó Diferenciado Tá cheio, mano Dá um liga Borracha, a gente achamos aqui, ó Vários joguinhos de Super Nintendo Olha esse killer aqui, ó Eu gosto dessas fitas coloridas de Super Nintendo Porque é bonita, né, mano Tem tanto essa A do Homem-Aranha, a Maximum Carnage Ali, ó Ronaldinho 98 Um clássico do Super Nintendo Quem aí já jogou Ronaldinho 98? Deixa o like Já se inscreve no canal aqui, tá, gente? Pra dar essa força Porque esse vídeo aqui é uma estreia Então comenta aí, ó Um Super Nintendo ali, ó As fitinhas aqui Tá tudo marcado os preços aqui Só os idiotas perguntam o preço aqui, ó Não dá nada Borracha Borracha Dá um liga Achamos aqui um Atari Flashback, ó Tamo aqui, ó Na feira do rolo, ó Só muamba de qualidade, ó Olha só Atari Flashback 10 Classic Game Console Com 20 jogos Vou até deixar esse card aqui, ó Pra vocês acompanharem os últimos vídeos do canal do colecionador Que eu fiz um review do Atari Flashback 10 da Tectoy, ó Olha que bagulho lindo, mano, ó Adesivo Tá aqui, ó Tá fritando no sol aqui, ó E não tá no chão, ó Ele tá em cima do carro Você é maluco, filho Ô, tio Tio é foda, né? Tio é foda, né? Olha só Bonitinho Com Com Os panfletinhos, manualzinho Ó, coisa linda Completinho E ele é mini, né? Ó que legal Quanto que você tá pedindo desse aqui, pai? 1.200, meu querido Pra levar embora Mas você é maluco? Você tá pagando pensão pra alguém? Gente Gente Você é maluco Acabamos de botar a vida em perigo aqui, ó O mano tá vendendo aqui A 1.200 reais aqui, ó Bom, não vou levar não, tá, gente? Vou levar não, irmãos É só Fica tranquilo, meu querido Bom, vou nessa Valeu, obrigadão Deus abençoe aí Amém Gente Acabamos de botar a vida em perigo aqui, ó O mano, ele tava vendendo um Atari ali, ó 1.200 reais, mano Você é maluco, velho Bora lá Vamos continuar botando nossa vida em perigo aqui, ó É o encontro do mais raro, filho Não dá nada O canal do 1 Colecionador precisa muito da sua ajuda Considere se tornar um membro Ou então ajude agora mesmo com o Pix 1 Colecionador Assista também os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Pois só assim nós iremos visitar todas as feiras do rolo de São Paulo O Lua Legenda Adriana Zanotto